Bom dia galera, bom dia, são dez horas e cinquenta e seis minutos Quero... Tamo aqui na Washington Luiz, próximo a... Já passei em São Carlos ali, vamos passar agora a pouco aí pra frente Descer uma serrinha aqui, tá em obra aqui no trechinho Hoje é dia dezenove de setembro de dois mil e quinze Tamo indo pra Guaratinguetá, São Paulo, vamos carregar lá E... Quero comunicar a vocês aí a respeito do meu amigo Carlão Que morreu essa semana, sexta-feira, em dois horas da manhã Lá em General Carneiro, no Paraná, todos viram os ídolos E... Viram que eu falei que... Tinha alguma coisa de errado, que o Carlão era bom demais pra vacilar daquele jeito numa curva Realmente galera, ontem eu conversei com a esposa dele É... Ele deu um infarto, fulminante, dirigindo Quando ele bateu o caminhão, ele já estava praticamente morto E eu sabia que tinha alguma coisa errada, que... Ele não... Ele não... Ele não era uma pessoa de vacilar não Era um... Um grande profissional, excelente, um carreteiro, um caminhoneiro experiente Muito tempo de estrada Ele era bom demais pra vacilar numa curva ou qualquer coisa desse sentido Ele era... Fumava muito, sentia cigarro um com o outro, muito fumante E... Não sei se foi isso a causa do infarto ou não Era fumante, tomava bastante cerveja Era... Era bem... Assim que diz... Relaxadão com a saúde E não estava nem aí Carne gorda, cerveja, cigarro E... Era feliz Era feliz daquele jeito Pra ele estava tudo bom daquele jeito Infelizmente ele deu um infarto fulminante na boleia E ele... Saiu... Da pista e tombou numa curva Só pra justificar pra vocês Eu lembro que eu falei no vídeo... No vídeo anterior Que ele era bom demais pra vacilar numa curva daquela E realmente... Tinha alguma coisa de errado Eu sabia que tinha Conversei com a esposa dele antes da nascida Minha amiga E... Aliás, ela conversou com a minha esposa, né? A Valdete ligou lá pra ela E ela falou que... Foi feito o exame e tudo Ele não tinha nada Não quebrou nada Foi um infarto fulminante Infelizmente Bom... Eu... Eu conhecia Eu sabia do seu profissionalismo Eu sabia da... Da capacidade dele E ele não vacilaria Não ia vacilar daquele jeito, não Então... Fica aí Um abraço, galera Tudo de bom, bom dia Vambora, vamos trabalhar É a vida continua no final Udiam, bom? Tá bom, pra... Vamos ver... Tchau! Tchau, tchau.